É, só assim, pô, meu molde do Sigmar. Tem coisa pra gastar aqui ainda? Eu tinha feito o hospital, né? Que que eu tô encantado? Não tem coisa pra fazer. Acho que eu não tenho... Ah, dá pra fazer um mercador. Um prédio oculto a soma de muralhas colossais, onde o mercador cheio de segredos oferta várias raridades em todos os cantos da ilha. Isso inclui desde frutos e objetos misteriosos até armas lendárias cavadas de castelos arruinados. Não falei nada, não falei nada. Por que não? Aqui você pode reconstruir o mercador e expandir suas capacidades, mais itens, renovação mais rápida, produtos de maior variedade e mais baratos. Interessante, hein? Puta, mas é caro pra um caralho, né? Ah, eu já comprei. Aqui pra meu Sir Mordred aqui. Tem a da ponte, isso aqui é a 2. Mas a cada vez a gente já foi, então... Ah, tá. Tem que fazer mais emissão, então. Não, tem mais não. Cadê? A ponte do Sorrow, espalha o chão que separa essas cães da terra, onde eu espero encontrar a trilha de Arthur. O castelo que guarda as passagens está começando a cair na batalha contra as criaturas da escuridão que襲am Camelot. Eu tenho que proteger a fortaleza antes de ter tarde. Tem também alguma rivalidade entre os heiros, então isso se transforma para ser um emprego interessante de novo. Vamos lá. Espera aí... Tá, o X já tá aqui o... Ah não, esse cara não tava com a gente antes, agora ele tá. Ele tá esperando a gente aqui, né? E aí, é alguém aqui? O que é isso que é? Você, de novo, clear a way da minha terra. Balan, brother, você não pode me banir de minha terra. Este castelo é minha heritagem. Este castelo belongs a um senhor que pode defender a sua mudança. Você chama isso de fonte? Você está escondendo em uma torre, assistindo tudo de uma terra. Enfim! Enfim! Ou, eu sinto, eu vou lutar vocês dois. Pai, o diabo, é o Sr. Mordred na pele. O que te trouxe de cima do piso, Dreadnite? Hum, é assim que você saúda o novo senhor de camelote, você é mais valente do que eu esperava. Esse é o Sr. Mordred que eu conheço. Você nem importa o que os horórios ficam além. Só o que me importa é enquanto quero o Rei Arthur. Boa sorte com isso. O navio que eles eles aqui foi destruído não longe daqui, na Cofre de Espírito Santo. É um lugar inolente. Você deve passar por essa cegueira para chegar àquela região e ela está sepando com os mortos. Eu estou tentando de cair eles fora. Vamos fazer um negócio. Você me ajuda a cair a cegueira e eu vou deixar você passar. Fechou. Abre a cegueira e eu vou deixar você passar. Eu poderia ter feito isso. E eu pensei que eu tinha visto coisas terríveis. Bem-vindo ao meu mundo. Vem para cá. Porradão aqui. O que você faz? Armadilha de urso. Quando chega lá onde eles estão. Então vem para... Para cá. Aqui vamos de... Flicing de área. E é isso. Nem sei, João. Até agora o máximo que eu peguei foi 5. Mas deve ficar B6 aqui. Vem para cá. Tchau, tchau. 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 Não dá nada, hein? Tchau, tchau. Só pra ficar esperto. Então volta pra cá, né? Aqui, esses caras vão querer vir pra cá pra pegar a arqueira, então a gente dá um overwatch pra cá. Aqui você vem pra cá. Tem que matar o cadáver, tem que matar o cadáver também. Hum, vamos pegar o cadáver. Hum, vamos pegar esse cara aqui primeiro. Estouar o cadáver. Já vem pra cá, já vem pra cá. Já vem pra cá batendo esse cara também. Tá rolando um foco, tá rolando um foco aí, hein? Tá rolando um foco aí, hein? Vamos grudar nesse maluco aqui. Vamos grudar nesse maluco aqui. Aplicar quatro backstab no mesmo turno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um foco aí. É um maluco o que aconteceu com esse castelo. Poderia ter sido um combate com Camelot, mas esses tempos estão terminados. Não há mais rodando sob a minha command. Quem vai fazer isso? Eu acabei de usar isso, mano. Tem um mosquitão do nada aqui, mano. Peraí que tá todo mundo de boa, nem precisa disso aqui agora. Tem um barco, por último. É omonmoio onde está. Tem um barco, o fome. Tem um barco, aqui atrás. Tem um barco. E o som que nos deu a força começou a expulsar a cursa do diabólico A brilhante de santificação foi curta Você não deveria nem tocar, isso traz maluco Toca no bagulho, foda-se Temos que limpar a parada, não estamos? Então... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUF 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 Eu poderia pegar um pouco mais Agora você está morto Tô louco Teens, é um bichão aqui É melhor não tentar planquear Aqui o Overwatch a gente pega só de passar perto Em seguida O Senhor é minha veja Achei que não vai nascer mais nada Eu vou prestar uma desculpa. Tá bom, ganhei uma runa valeu a pena. Agora é aqui. A gente pode deixar o cara do machadão aí. Você vem ajudar aqui. Agora eu vou pegar cover. Vem para cá. Corradão. Esse bloqueio ajuda muito, viu? Vou sair da frente rapidinho. Preciso pegar aquele cara ali. Olha a 6. Veja a sua. Deixa eu pesquisar o tamanho. Por favor, vou pegar o tamanho. A Bate de deusa. Devejoplayando o tamanho. A Bate deusa. Em caso de deusa. Easy peasy lemon squeezy Ficou ter que dar um grau nessa dificuldade hein Mas no medo de aumentar ele não conseguiu passar nada também Recuperar a armadura do Sir Morse Que deve estar... Tava triste Eu pedi a porta feita quando a raça começou a se espalhar entre meus soldados A meia de eles ainda estava vivo Eu esperava que os saudáveis ganhassem A calma do Senhor Quando estamos terminados Este castelo vai fazer um excelente out... A cabeça da corda já está na terra de Midnight E nós lutamos os maiores batalhos aqui O que é? 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 Pegou o rapazinha sem armadura ali atrás, não é melhor? Para o rei e o país Vou marcar aquele cara ali, que ele vai ter uma surpresinha já Agora a gente pega aqui, eu surquei e bate nos três aqui, ó, pimba O rei e o rei e o rei e o rei O rei e o rei e o rei? O rei e o rei e o rei Beleza Esse aqui já esta morto para o fogo Eu só nasce arqueiro agora Esse cara é pica, tá? Eu posso pegar todos eles Eu estou pronta Sem desculpas para o fogo Sem desculpas para o fogo Sem ângulo de visão de nada E tome arqueiro Oxe, o cara acertou o totem Para mim? Obrigado Oxe 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 E eu vou descer E o que a gente tem que matar? 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 Calma ai, tem que ter outra coisa que ir atrás A portinha que o cara falou Tá ai o Sir Ballam Ah, mas ele enche vitalidade, não era... Enfim, já foi. Vitalidade é a verde e pontos de vida é a laranja. Cadê aquela porta que o maluco falou que tem? Ah, ali eu prendi os caras e é isso aí. Tem uma fogueira aqui para trás. A esquerda? Eu acho que nem tem como ir a esse lugar. Eu acho que ele só comentou mesmo. Aqui é o sino que eu vim. Ah, é esse aqui, na verdade. Você realmente não quer entrar lá. Há um grande grupo de mortos 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 dentro. Vem embora, porra. Tá com medo para aqui que veio? Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Vamos lá. Agora dá pra ajudar os dois aqui. Resolvi ajudar o parça aqui. Na verdade ainda bem que não é igual ao X-Kong. Se você ganha o X-Kong ia ser os três barras de vida lá. Completo absurdo. Ah tá, com dois fatos. Nós estamos um passo mais perto para reclamar esse lugar assurado. Que prêmio merda. Um prêmio para o sangue e o sangue. O que é pior é que esse jogo tem muita cara de jogo de celular. Principalmente quando vai para o mapa. É muito jogo de celular. Se isso é bom ou ruim eu não sei. Mas enfim. Eu espero que não seja muito longo. Porque acho que vai ficar bem repetitivo. Agora que o castelo foi limpo. Nós devemos falar sobre a fete da ponte. Ahn... Parece que você acredita e é feito por merecer essa ponte, Sir Balin. Sir Balin talvez tenha algo a dizer sobre isso. Cara... Fala ai alguma coisa ai mesmo. Sim, então... Um grande arreira. Esse foi o que é nosso pai. Posso contar com você como cavaleiro da minha tábola redonda? Estou feliz de servir um rei rico. Parece que você acredita e já ter feito por merecer essa ponte. Eu sou a pessoa que mantém a tarda da escuridão. Não meu irmão. Eu tenho pagado por essa terra com meu sangue. E o que eu ganho se ele ceder esse lugar? Você me viu na batalha. Você sabe o que sou capaz. Eu posso ser útil para a sua causa. Como um rei, eu vou aceitar sua decisão, qualquer que ela seja. Eu sugiro que você considere seu próximo passo corretamente. Eu sou verdade na minha palavra. Eu vou aceitar sua decisão. Você está fazendo um erro, mas você me deixou sem escolha. Não há razão para eu ficar aqui. Deixe seu caminho. Você pode montar a dificuldade do jogo no menu de opções quando quiser. Se achar essa batalha muito desviadora ou fácil demais. Está meio fácil mesmo, não vou mentir não. Mas é melhor eu não falar muita coisa aqui, sabe como é que é. Mais identidade de acessórios e berloques. Mais dano de arma. Recuperar um PV a cada acerto. Vai ser interessante. Golpe mortífero. Causa 170% de dano de arma ao inimigo adjacente, mas com menos 20% de quebra de armadura. E cada ponto de armadura do alvo reduz o dano causado em 3 pontos ou mais. O herói ganha mais 5% de dano de arma acumulativo para cada casa de movimento até o fim do turno. Vai ser bom. Peguei um arco bolado para ela aqui. Mais um de dano para ataques em área. Não tem ataque em área. Você é em área? Em teoria. A gente tem 660, 550. O custo de cura de vitalidade é reduzido em 10%. O custo de cura de vitalidade é reduzido em 10% no tratamento rápido. É muito negocinho de celular isso aqui, né. Campo de treino. É um velho citado que diz. É melhor derramar mil gotas de suor no treino do que uma gota de sangue no combate. No campo de treino, os cavaleiros podem aprimorar suas habilidades marciais e se preparar para a próxima batalha. Vamos fazer a catedral. Elevando-se além dos telhados de madeira, esse prédio majestoso prega a glória da única fé verdadeira. A catedral precisa ter alento à alma e ao corpo. E dela você pode curar os ferimentos mais profundos dos cavaleiros. Será que se eu colocar um cara ali no meu custo de transmissão? Acho que tem nada a ver, né. Defensor da ponte. Deixa eu colocar esse cara aqui, né. E o Ladino vai ser meu protetor real. Hospital... Por hora eu não sei. Você pode ficar aqui. Vender meus item de lixeira aqui. Belezinha. É, então. Parece que tem a crise do hoje também, gente pobre. Pode ser essa analogia aí. Pô com fogo... Calma aí, calma aí, calma aí. Tá faltando fazer uma missão aqui, né, pra liberar isso aqui. Saqueadores de Kingstone. A derrota do cavaleiro saqueador de Kingstone foi uma dura missão para todos os que saqueiam o campo. E um exercício agradável pra mim. Os capangas restantes imediatamente largaram suas armas e ofereceram servidão. Que admirável é a forma como anseiam por retribuição. Eu poderia dar-lhes uma segunda chance e recrutá-los. Mas também poderia satisfazer o desejo de vingando dos aldeões e estabelecer um exemplo que reforçarei meu reinado. Não, ninguém farei. Recrute-os como capangas. A justiça pode esperar. Tempos difíceis e precisamos de soldados descartáveis. É. É sobre isso. E esse aqui eu preciso de dinheiro, então... Esperar. Falta quatro dinheiros. Tem mais level quatro ali. Vamos ver meu gráfico de moral. Durante a sua jornada, esterectos... E fazer escolhas difíceis que vão afetar o desenrolar da história e a lealdade dos alheios aliados. Aqui você pode ver suas escolhas anteriores em eventos de moral. Todas as coisas que você faz são representadas no gráfico de moral. Você pode desbloquear heróis e habilidades de moral exclusivo do alinhamento. No eixo vertical, seu alinhamento pode ir de governante justo a tirano e inclemente. No horizontal de cristão devoto a seguidor da fé antiga. A escolha é sua. L. Lady Fada Morgana. S. Galahad... Cavaleiro Negro. S. Damas. Cavaleiro Vermelho. S. Lancelot. S. Com certeza eu quero a Morgana, porque, né, é a Morgana. Enfim.